Música Olha só meus amigos, mais um estabelecimento é alvo da ação de bandidos em Bacabal. O canal repórter Romário Alves Bacabal foi solicitado aqui na VV Acessórios, né? O cidadão abriu seu empreendimento agora, chegou aqui na cidade, né? E olha só aqui, em menos de uma semana que inaugurou a loja, os indivíduos já vieram aqui, né? Chegaram primeiro do que os clientes. E aí entraram, pularam por aqui, ó. Um infeliz desse não quebra nem o braço, nem o pescoço para o Samo vir buscar, né rapaz? E descer o chão de costa e aí nessa situação complicada, viu rapaz? Cidadão fez o invertimento caríssimo e aí traz para a cidade de Bacabal, traz emprego e a renda, né? E olha só aqui, tudo aqui, ó, estava com vários produtos, inclusive caixa de som, né? E essas caixinhas de som, a informação que já está sendo vendida aqui na cidade de Bacabal e tem aí toda a numeração, né? Dessa caixa aqui com esse proprietário da loja. Vamos conversar aqui com ele? Falar de boa aqui com ele? Cidadão, como foi aí que o senhor se deparou com esse arrombamento? Rapaz, quando eu cheguei por volta de sete e meia da manhã, que eu abri o portão, eu já vi já a bagaceira feita na frente da loja dentro, né? E aí, quando eu olhei para cima, que eu vi já o teto todo no chão, o telhado também, e aí a impressão logo que eu vi que já tinha entrado alguém. Quando eu olhei para as partilheiras, colhei para o lado de brinquedo, ainda estavam as coisas, dos bonés sim. Quando eu olhei para as partilheiras das caixinhas de som, infelizmente, só tinha deixado só uns rádiozinhos. Aí que eu fui analisar e ver a situação do pré-juízo, já estava mesmo bem em conta, né? Aí, infelizmente, a gente vem cedo para trabalhar, para ter o sustento da casa, a gente se depara com uma situação dessa e a gente fica um pouco triste, né? E a gente pede para a população que faça as informações para a gente, desse tipo de pessoas assim, para que não venha a acontecer com os outros colegas também que tem seus estabelecimentos aí, né? Porque é ruim, a gente trabalha, tenta fazer um investimento para a gente dar o sustento para a família, através das vendas, né? E aí acontece esse tipo de coisa, né? O que eles levaram tanto? Levaram 75 caixinhas de som, 7 bonés, 2 mochilas da Chus, uma preta e uma marrom, e modificador, né? Levaram também, todos os pendrives que estavam aqui nessa, levaram também, uma lanterna em LED e as garrafinhas também térmicas. Prejuízo aí, mais de quanto? 3.800 reais, infelizmente. É muito feliz. Não está nem com um mês, né? Uma semana, vai fazer uma semana. Começamos segunda-feira aqui no estabelecimento, a gente tem praticamente aí 5 dias hoje que a gente está com a loja em aberto aí. Não vai pagar o aluguel ainda? Não, prejuízo aí que dá mais de 2 meses de aluguel, né? A gente já paga caro o aluguel e a gente já depara logo no começo, né? Tem que pegar a força com Deus para que a gente siga em frente, né? Tentar melhorar o máximo que puder, mas infelizmente a gente está sujeito a isso. Como é o seu nome? É Isaías. Isaías. Obrigado aí, seu Isaías. E esses indivíduos entraram, levaram, né? A respeito aqui das caixinhas de som, aqui no centro comercial da cidade de Bacabal. E a nossa equipe de reportagem está aqui trazendo todas essas informações na palma da sua mão, né? Mais um estabelecimento comercial que é alvo da ação de bandidos e tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Qualquer informação ajude aí, né? A esse cidadão a encontrar esses indivíduos que deram esse prejuízo. Ele agora que está com uma semana aqui nesse estabelecimento comercial que fica aqui ao lado da Rirep, né? Aqui da cidade de Bacabal. E aí, cidadão até agora pagando um prejuízo alto, né? Vai pagar o aluguel, vai pagar as caixinhas de som e ainda vai ter que pagar ali, né? Para mandar consertar aqui o forro que esses indivíduos deixaram esse prejuízo grande por parte aqui do proprietário que solicitou o canal, o repórter Romário Alves Bacabal, para trazer essas informações.